Bom dia pra você aí no Brasil. Bom dia. Bom dia. Aqui em Portugal já são 15 horas. Na verdade aí é boa tarde, né? Aqui é bom dia. Ah, acho que eu estou confundindo vocês. Gratidão. O que eu quero passar pra você neste momento é que tem formas de nós vivermos uma vida um pouquinho melhor do que o padrão que já estamos vivendo. E dessa forma, com pequenas frases, com pequenas afirmações, com pequenas declarações, se consegue viver melhor. Porque não é fazer uma oração. Eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, em outros lives, que a oração é um movimento. A oração é um movimento. A oração é uma atitude. A oração é um caminhar. Então não é só orar. Ah, eu vou pedir pra Deus. Pedir pra Deus. Eu vou pedir. Não, você está terceirizando pra Deus como se Deus fosse um garçom que tivesse que te servir quando você quer. Ah, então Deus não é um garçom. Deus não é alguém que tivesse que te servir porque você quer. Não, você tem esse poder. Você pode. Você pode. Então, gratidão. Gratidão. Eu quero trazer um ensinamento. É breve. Eu estou aqui na praia de Santo Amaro, em Oeiras. Estão eu, minha família e minha irmã aqui. Estão já lá. Minha irmã e minha esposa estão ali. O Danilo Augusto Filho está aqui. O Daniel Augusto está dormindo no carrinho. O Daniel Augusto dormindo ali. Então, nós estamos aqui na praia de Santo Amaro, em Oeiras. E eu quero compartilhar com vocês coisas simples. Simples. Que você consegue fazer todos os dias para você melhorar o seu padrão mental. Porque lá em Romanos está dizendo pra nós mudarmos nosso padrão mental. Romanos 12, 2. Mudarmos nosso pensamento, sentimento. E Cristo, Cristo disse pra nós. Pra nós conhecermos a verdade. Que verdade é essa? Nossa verdade interior. Cada um de nós tem uma verdade. Então, pra mim dar continuidade, eu quero cumprimentar quem está aqui comigo. Sueli Ângelo. Mafalda Fernandes. A paz do Criador sobre sua vida. A paz do Criador Universal sobre a sua vida. Gratidão. Boa tarde a cada um de vocês. Do Brasil, de Portugal, da Espanha, do mundo. Boa tarde. Gratidão. Então, o que eu quero compartilhar com você. É. A cada dia que passa. Estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Por que isso? Ah, por que que não tem Deus no meio dessa afirmação? Porque não precisa. Você não precisa ficar colocando o nome Deus, que foi inventado por homens, no meio dessas afirmações. Porque Deus habita em nós. Então, Deus habitando em nós, nós podemos dar um comando afirmativo, no momento presente. Um comando imperativo, para que a nossa vida seja abençoada, transformada. Isso faz parte do despertar espiritual. É quando você desperta como ser espiritual. E espiritualmente falando, você começa a dar comandos específicos, afirmativos, determinantes para a sua vida. Porque a sua mente funciona com comando. A sua mente não vai funcionar com oraçãozinha. Não vai. Desculpa falar. Mas não vai. Quando você ficar orando, orando, pedindo misericórdia, pedindo o favor de Deus. Pedindo que Deus te sirva a mesa. Sua vida não vai caminhar. Você vai ficar sem vontade de fazer as coisas. Porque você está esperando um milagre. Você está esperando uma coisa de fora. Não é assim. Você precisa dar comandos. Eu já expliquei muito aqui. Sobre você declarar a presença divina na sua vida. Sobre você declarar a presença do seu eu interior. O seu eu divino. Dessa chama poderosa dentro de você. Eu já expliquei que tem dias que nós não estamos para nada nem para ninguém. E nós temos que respeitar isso. É o nosso, a natureza humana. Você acha que eu tenho vontade todo dia de fazer uma live? Eu não tenho. Bem que seria bom fazer uma live todo dia. Mas eu não estou nem com lugar aqui. Eu estou com um quarto alugado na casa da minha irmã. Um quarto arredado. Está eu, minha esposa e meus dois filhos num quarto. Então não tem como eu fazer live todo dia. Então tem que aproveitar uma saída. Uma ida na praia. Para fazer uma live para vocês. Então, entenda uma coisa. Nosso cérebro. Ele depende de comandos específicos, afirmativos, determinados para uma tarefa. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Da Mafalda Fernandes. Pastor, ando com uma falta de vontade de arrumar casa, de fazer nada. Não sei o que se passa comigo. Eu sei o que se passa com você. Eu sei o que se passa com você. Falta te comando. Falta te entender. Talvez está passando um monte de conflito dentro de você. E você está se isolando. Você está fazendo uma barreira mental. E essa barreira mental consiste em nós nos isolarmos. E não ter vontade de fazer nada. Isso já aconteceu comigo. Comigo, quem me acompanha há mais tempo. A Sueli Ângelo me acompanha. Ela lembra de quando aconteceu um evento aí no YouTube. Eu tive alguns problemas. Eu me isolei. Eu senti uma grande vontade de fazer nada. Isso aconteceu comigo. Aí eu vim aqui para Portugal. Para respirar novos ares. E também eu não fiquei com muita vontade de fazer live. De gravar vídeo. Vocês podem ver pelo canal. Eu não fiz oração da manhã mais. Eu não fiz oração da tarde, oração da noite. Por mais que vocês gostem. Por mais que vocês amem. Mas eu não entendi esse propósito. Esse não é o meu propósito nessa vida. Meu propósito nessa vida é trazer para vocês uma mentalidade de despertar espiritual. Porque é necessário que nós despertemos espiritualmente. Nós temos que parar de colocar Deus. Terceirizar tudo para Deus. Colocar Deus como se fosse obrigado a fazer tudo por nós. E não é. Nós somos seres humanos. Nós fazemos nossas escolhas boas e ruins. E na maioria das vezes são ruins. E aí quando são ruins. Nós colocamos nas costas de Deus. Nós achamos um Deus para colocar nas costas e colocamos. E não é assim. Nós temos o controle da nossa vida. E nós podemos ter esse controle. Pouco a pouco. Não é de uma vez. Não acontece de uma vez. E o que eu quero ensinar para vocês aqui. É. Você levantou. Levantou. Bebe um copo d'água em jejum. Bebe um copo d'água em jejum. Natural. Não beba água gelada. Bebe um copo d'água em jejum. E declarar. Quando você está bebendo a água. Você fala. Todos os dias. De todas as formas. Estou cada vez melhor. Todos os dias. De todas as formas. Estou cada vez melhor. E aí você pode declarar presente de Deus. Você pode agradecer. Obrigado. Pai. Pela paz e a mudança que eu tenho. Agora. Faça de acordo com a sua fé. Com a sua crença. Mas é importante. Que pouco a pouco. Você vá acrescentando. Ferramentas. Para poder. Melhorar a sua vida. Essa é uma ferramenta. E o que eu compartilho aqui. Vou começar a compartilhar com mais frequência. São ferramentas. Então. Atente para isso. E querida irmã Mafalda. Olha. Você ficar com ansiedade. Não vai te resolver. Você tem que esquecer do assunto. Você está esperando uma resposta. Então esquece. A resposta vai vir. Você ficando ansioso ou não. A resposta vai vir. Positiva ou negativa ou não. Você já tem. Então você tem que esperar uma resposta positiva. E sempre que você for dormir. Você coloca na sua mente. Que você já recebeu a resposta positiva. E você agradece. De acordo com a sua fé. Você agradece a Deus. Ao divino. A Jesus. Aos anjos. Você agradece. Por já ter recebido. O que você espera. Porque aqui eu não falo de religião. Aqui eu respeito todas as religiões. Mas aqui eu vou começar agora. Igual eu estava fazendo antes. Eu vou compartilhar. O despertar da espiritualidade. O despertar da consciência. Vou trazer ferramentas. Ferramentas. Que vão te ajudar. A despertar espiritualmente. A você se libertar dos laços religiosos. E começar. A entender. Que o ser divino. Está dentro de você. O ser divino. Está dentro de você. Você é um ser divino. Essa chama. Que anima todo o universo. E esse sol maravilhoso. Que está iluminando. Essa chama. Esse poder. Está dentro de você. Esse poder. Está dentro de mim. Claro. Que tem dias. Que nós não estamos para ninguém. Nós não queremos ver ninguém. Não queremos fazer nada. Queremos ficar quietos. Sem fazer nada. Comendo. E dormindo. Às vezes nem comendo. Só dormindo. O dia inteiro. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte. De um mecanismo de defesa. Que nós temos. Mas nós não podemos nos deixar entregar isso. Nós somos muito maiores do que isso. Nós somos mais poderosos do que isso. Nós podemos muito mais do que isso. E por que não tomar posse do que nós temos? O poder dentro de nós. Esse poder divino. Essa ciência divina que há dentro de nós. Esse DNA divino que nós temos. Claro. Se você for religioso. Então vamos lá. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é? Está lá dizendo a Bíblia. Pois então. Então você olha. Tem um ser divino dentro de você. Você quer ser religioso? Lucas 17, versículo 22. O reino de Deus está dentro de nós. Deus habita em nós. Você quer ser mais religioso ainda? Apóstolo Paulo disse várias vezes que nós somos a igreja do Senhor. Então você não depende de igreja. Você não depende de religião. Você não depende de credo. Você não depende nem de um Deus. Porque você tem essa chama dentro de você. Você tem essa chama dentro de você. Então você não depende de um terceiro. Você não depende de uma pessoa. Você não depende. Você não depende de uma pessoa. Você não depende de um ser. De um anjo. Arcanjo. De um santo. Você não depende de Deus. Você depende de você. Fazer essa conexão. Está dando defeito aqui. Olha só. Quando eu começo a entrar nesse assunto. Começo a dar erro de rede. Olha só. Eu entrei no assunto de que você não depende de religião. E começou a dar erro de rede. Observa só. Como o sistema manipulado. Observa só. É só começar a desconstruir o que as religiões, o que o sistema, o que a cultura estabeleceu na nossa vida, desde criança. E a rede aqui começa a dar problema. Só observar. Por quê? Porque não querem que você saiba disso. Então, eu vou falar de novo. Você não depende de nada exterior. Não existe um Deus sentado no trono. Não existe. Isso é fábula que contaram para poder nos prender. Para poder nos doutrinar. Para poder nos escravizar numa religião. Então, eu respeito todas as religiões. Respeito a sua fé. Respeito o seu credo. Mas eu vou estar trazendo aqui coisas que vão te libertar. Se não te libertar de imediato, não se preocupe. Você vai colocando as ferramentas para poder trabalhar em seu favor. Vai chegar no momento que vai te dar um estalo. E você vai mudar a sua vida. Então, você acorda de manhã, cedo ou a hora que você acorda. Você vai tomar um copo d'água em jejum. E durante você tomar esse cinto copo d'água, você pode repetir. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Você pode agradecer a Deus, ao Pai, ao Divino Pai Eterno. Aos espíritos. Você pode agradecer aos anjos, arcanjos. A quem você quiser. Mas primeiro você faz isso. Você toma um copo d'água em jejum. A hora que você acorda. Copo d'água natural, mineral. O que mineral? Porque tem menos química, né? Pelo menos a gente acha. E aí você vai falar isso. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Pega o papel e uma caneta. Agora. Pega o papel e uma caneta e anota isso. Vou repetir devagar. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Pequenas atitudes, pequenas declarações vão mudar o seu subconsciente. O nosso ser espiritual está praticamente ligado à nossa inconsciência, ao nosso subconsciente. E Deus, esse Deus que diz na Bíblia, que diz em todas as Bíblias, católica, evangélica, protestante, pentecostal. Esse Deus, ele habita em nós. Essa chama divina está em nós. Seja Deus, seja quem você sentir de chamar. Por quê? Porque você vai alinhando sua mente com o seu subconsciente. E o seu subconsciente vai trabalhando junto com o seu espírito. É, também. E espiritualmente falando, as coisas vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência na Terra, vivendo uma experiência material, uma experiência física. Nesse corpinho aqui maravilhoso, é, nesse corpinho aí maravilhoso que você tem. Porque você é linda, você é lindo. Aceita isso. Aceita que dói menos. Gratidão? Gratidão. Eu vou fazer uma panorâmica aqui da praia, que está maravilhosa. Que é a praia de Santa Mara, em Oeiras. Quem tiver aqui em Portugal, que quiser pagar um café pra mim, eu estou na região de Sintra e estou trabalhando uma obra em Lisboa, perto de Augés. Quem quiser pagar um cafezinho, só encontrar comigo, tá? Eu serei muito grato em tomar um café com você. Vamos mostrar aqui. Uh, ó, que praia maravilhosa. Gente, tem muita gente linda aqui. Muita gente linda. Eu começo só pela minha esposa, está ali deitada ali, ó. Não vou mostrar ela, porque talvez o YouTube pode derrubar, porque ela é muito linda. Ela está vindo aqui. Gratidão a cada um de vocês. É isso que eu amo, sabe? Sabe o que eu amo? Sair da religiosidade. Sair um pouco dos padrões de oração, de reza, de salmo. E começar a compartilhar algo que vai transformar a sua vida. Vai transformar a minha também. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo cada vez mais. Então eu já sei. Mas o saber sem a prática e sem repassar isso não é nada. Olha, tem um provérbio oriental chinês que diz assim. A verdadeira sabedoria vem de conhecer a si mesmo. E o verdadeiro aprendizado vem de sinal próximo. Vem de compartilhar o que você aprendeu de se conhecer. E não que esse seja o seu padrão. Logo, logo eu vou gravar vídeos com um pouco mais de qualidade. Mas é isso. Eu senti vontade de fazer isso aqui agora com vocês. Gratidão. Eu abençoo todos vocês. Eu declaro sobre a sua vida o poder divino. Esse poder divino que está em você. E eu declaro sobre a sua vida. Muita luz e muito amor do Criador. do Criador primordial. Eu sou o que sou. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. O próximo vídeo eu vou trazer essa repetição 108 vezes aqui para o YouTube. Eu vou tentar gravar lá na casa da minha irmã mesmo. Vou dar um jeito. Vou trazer essa repetição para você. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as formas, estou cada vez melhor. Repita isso. Anote isso. Anota na geladeira, no frigorífico, lá no espelho do banheiro, da casa de banho. Anota isso, no seu quarto, no guarda-roupa. E todo dia, repita quantas vezes você sabe. Quantas vezes você lembra. Repita isso. Depois você faz sua oração, sua reza. Clama aos anjos, a Deus, aos querubins, serafins e muitos rins. Para seguir com a sua crença normal. O que estou compartilhando é uma ferramenta que é muito usada no coach e na programação neurolinguística e que transforma a vida das pessoas. Então, eu estou trazendo para a espiritualidade, porque nós somos seres espirituais, ferramentas que funcionam fora das orações. Porque a oração é o movimento. Então, quando você faz uma afirmação, uma declaração, você está fazendo uma oração. A oração não tem que ter aquela. Ó Senhor Todo-Poderoso, ó Deus. Não precisa. Você faz se quiser. Se sentir. E eu respeito. Tá? Mas não precisa sentir. Gratidão? Grande abraço. Meus amados e minhas amadas. Queridas pessoas. Tá? Quem quiser pagar um café para mim aqui em Portugal, já sabe onde me encontrar. Pode deixar o comentário aqui. Ou ir lá no Instagram. Gratidão? Grande abraço. Tchau!